Ontem, em Sombrio, um assalto parou a cidade e mobilizou policiais de toda a região. Tudo começou por volta das 8 horas da manhã, quando dois assaltantes abordaram funcionários do Banco do Brasil no estacionamento e os acompanharam até a agência. Lá dentro, mais dois assaltantes já abordavam outros funcionários. Eles ameaçavam os bancários mostrando fotografias de suas residências. A ação durou cerca de uma hora, quando os bandidos deixaram a agência, levando aproximadamente 600 mil reais. Após o assalto, a polícia foi acionada. A polícia militar foi acionada por volta das 9h40 da manhã, dando conta de que havia ocorrido um assalto na agência do Banco do Brasil, aqui no centro do Sombrio. Então, diante dessa situação, as guarnições foram deslocadas até o local e, colhendo algumas informações, verificou-se que os agentes haviam deixado o local por volta de meia hora antes. Então, com as informações, elas foram repassadas para toda a rede rádio da região, inclusive para a central de emergência em Criciúma. Foram certificadas também a Polícia Rodoviária Federal das informações do possível veículo utilizado pelos assaltantes. Antes de sair da agência, os assaltantes deixaram um artefato em cima da mesa do gerente, alegando ser uma bomba. Com isso, policiais, serviços e militares de toda a região foram acionados. As mediações da agência foram isoladas e o comércio foi fechado. Não, toda a área foi isolada, os funcionários todos foram retirados da agência, em razão da existência desse artefato explosivo. A Polícia Militar isolou todo o quarteirão, a Polícia Civil também já está trabalhando no caso e a Polícia Militar acionou o agrupamento especializado de cobra do Batalhão de Operações Especiais lá de São José da Grande Florianópolis. Estarão deslocando aqui, com o helicóptero da Polícia Militar, para efetuar o desarme desse artefato. De acordo com o delegado de Sombrio, pelo modo que foi realizada a ação, a quadrilha já planejava o assalto com bastante antecedência. Demonstra que é uma quadrilha organizada. Demonstra que não praticaram só esse crime, que devem ter outros crimes. Temos históricos de delitos semelhantes aqui próximo. O que faz com que nós tenhamos mais dificuldade na investigação e vai exigir um trabalho mais profícuo nosso. Para analisar o artefato, uma equipe do BOP de Florianópolis foi acionada ainda durante a manhã, mas só por volta das duas horas da tarde o helicóptero chegou ao local. O fato prendeu a atenção das pessoas que passavam na avenida. Os policiais do BOP entraram na agência e verificaram que o artefato não era um dispositivo detonador. O dispositivo detonante era um dispositivo composto por massa de moldura, alguns componentes de circuitos eletrônicos, mas diversos componentes sem conexão alguma e alguma fiação ligando esses componentes, mas também sem ligação... Sem carga explosiva. Sem carga explosiva. Após finalizado o impasse que assustou a população de Sombrio, a área de isolamento foi retirada. De acordo com o delegado, as investigações sobre o caso já foram iniciadas a fim de identificar os autores do crime. Algumas informações a gente já recebeu, mas no tocante há veículos que poderiam ter sido usados com o crime. Agora também temos alguns funcionários relatando que sentiram alguns veículos acompanhando eles e uma informação que a princípio nós começamos já a trabalhar em cima dela é de uma cliente do banco que viu a hora que três elementos saíram do estabelecimento bancário e entraram num veículo. Obrigado. 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 Obrigado.